Olá, gente boa! Tudo chaninha com você? Eu espero que sim! Sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Olivar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para atualizar um pouco mais a cidade de Picos, Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! A gente gostou aqui em Picos, Picos, Piauí, manhã de domingo, dia 5 de 5 de 2024. E é claro que passando por aqui, eu não iria deixar de mostrar Picos atualizada para você, entendeu? Não sei que dia este conteúdo vai ao ar, não sei que dia você vai poder vê-lo, mas hoje é domingo, dia 5 de maio de 2024. É Picos hoje, entendeu? Aqui é a Transamazônica. Picos, como você já sabe, é um grande entroncamento, um dos maiores do Nordeste. O fluxo de carretas, o trânsito aqui é muito pesado. Gente de toda parte do país passa por aqui. É a nossa querida Picos. E o Recanto Olivar Comunicação e Cultura é assim. Então, aproveito e atualizo você às cidades por onde tenho passado. E para algumas pessoas esses conteúdos parecem insignificantes. Alguém diz sem pé e sem cabeça, mas para alguns, né? E para outros tantos tem um grau de importância, né? Porque, sobretudo, quem está fora da sua terra natal, fora do seu torrão, pode ver como está hoje a sua terra, pode ver como está hoje a sua cidade. E nós fazemos isso com carinho, com respeito, dedicação e amor. Picos é a terceira cidade do estado do Piauí. E eu vou dizer um negócio para você, viu, meu amigo, velho? Picos está crescendo, viu? Crescendo exponencialmente. Negócio assim, brilhante, viu? O crescimento de Picos. Muitas construções, empresas sendo abertas aqui, tem picos, indústrias. Isso faz com que a cidade cresça. Para onde a glória é do Senhor Jesus Cristo, né? E para o bem do povo, né? Para o bem da comunidade de um modo geral. E é muito legal, porque quando a cidade está bem, isso repercute no povo, né? Porque na realidade a gente sabe que quem faz uma cidade boa é a sua população, né? Aí tem a questão política, né? Que influencia muito, é muito óbvio, né? Óbvio. Tem políticos que não ligam muito para a sua cidade. Mas, assim mesmo, a cidade se desenvolve com a garra do povo, né? O povo é um trabalhador, povo honesto, na sua grande maioria. E bota a mão na massa mesmo e toca o barco para frente. E faz com que as nossas cidades se progridam. Eu tenho dito com bastante frequência aqui nos nossos conteúdos no Recanto Alibá Que o povo piauiense é um povo aguerrido. Um povo trabalhador, um povo honesto, né? Na sua grande maioria, evidentemente. Porque todo canto tem gente desonesta e tem gente que não é tão honesta, né? Tem gente trabalhadora e tem gente que é preguiçosa. Mas a verdade é que o nosso povo está vivendo melhor aqui no interior do estado do Piauí. É a grande Picos. Nossa querida Picos. Cada dia crescendo. Ontem à noite eu fui tomar uma refeição com o meu amigo, o Paixoneiro. O movimento à noite ali no centro de Picos é muito grande. Muitas opções de refeições. De fato, Picos está espetacular. Talvez saltando um pouquinho mais de selo do poder público municipal. Não sei. Você que é aqui de Picos é quem sabe. Você que mora aqui é quem sabe. Mas assim, quando a gente passa, a gente vê algumas coisinhas assim. Talvez de competência municipal que estão faltando. Então, a gente pode dizer que Picos poderia ser melhor. Deixa aí nos comentários o que você acha. Picos já é bom. Mas poderia ser melhor. Então, me aguardo a sua resposta aqui nos comentários. O que é bom sempre pode melhorar. E o que é ruim sempre pode piorar. Mas também, o que é ruim pode ficar bom. Sim, simples assim. Então, deixa aqui nos comentários. Picos já é bom. Agora, pode ficar melhor. O que você acha? O que deveria ser feito para Picos ficar ainda melhor? Deixa aqui nos comentários que vai abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo. E aí eu me refiro... É muito óbvio, está dentro do bojo, a questão administrativa municipal. Esse ano é ano de eleição. Eleição municipal. Minha Oeiras mesmo já está pegando fogo o negócio. Os políticos aí já trabalhando, já fazendo suas campanhas. Para as eleições agora no final do ano. E aí, quem bota os caras lá somos nós. Nós quem votamos. Então, a gente bota e a gente pode tirar também, né? A gente bota e a gente pode deixar com que eles fiquem lá também. Então, diga aí. Não estou dizendo que Picos está ruim, né? Estou dizendo que Picos pode ficar melhor. O que é que você acha? O que é preciso fazer para Picos ficar melhor? Deixe nos comentários que vai abrir aqui uma discussão a respeito. E eu estou perguntando a respeito de Picos porque hoje eu estou em Picos, né? Quando eu for para Oeiras, eu vou dizer a mesma coisa. Quando eu for para Colônia, eu vou dizer a mesma coisa. Quando eu for para qualquer canto, eu vou dizer a mesma coisa, né? Grande Picos, rotatória assim ali, que dá acesso ao centro de Picos, a bairros aqui de Picos. Picos é uma cidade legal, importantíssima aqui para a região, entendeu? Muito importante mesmo. E, indiscutivelmente, Picos é a principal cidade da nossa região, né? A principal cidade do centro-sul do estado do Piauí. Por que não dizer a principal cidade do interior do Piauí? Porque alguém já me disse, né? Que a capital é Teresina, o litoral não é interior. Então, o interior é onde não é a capital e onde não é o litoral. Então, Picos está no interior, né? Estamos aqui no interior. Você observa, o dia de domingo hoje. Domingo, dia 5 do 5, 10h56 da manhã. E Picos está assim. E aqui nós não estamos no centro, né? Nós estamos só passando na Transamazônica, Bairro Combo aqui, né? A Aerolândia aqui. Entrando aqui a minha esquerda. Vai dar acesso à Aerolândia. Se eu não estou enganado, isso é a pronúncia correta. Lá na frente nós já vamos encontrar os Atacadão, né? Os Atacadão, não. Um Atacadão. Já estou vendo ele ali na frente. E ao lado do Atacadão, que fica aqui à minha esquerda, à direita, ao lado do Shopping, tem um outro também, que é Atacadão. Então, só que a gente não chama de Atacadão. É o... Esqueci o nome. Açaí. Olha lá, já vi. Açaí atacadista. Atacadista. Aqui à direita tem o Shopping de Picos. e ao eixo do Shopping. Açaí, Atacadista e, no outro lado da pista, tem o Atacadão. Muito bem, muito bem movimentado aqui. Também é a terceira cidade do estado, né? Tem que ter movimento mesmo. Legal. Olha lá, eu acho bonita essa pandeirona do Brasil tremulando. É show de bolota demais. É lindo, viu? Olha, já é boa. Aí, aqui, a minha direita, a minha esquerda, já é uma... Se eu não estou enganado, o nome é Belomonte. Já está praticamente uma cidade. É, mas é um bairro aqui de Ibiros. Belomonte. Cresceu assustadoramente, viu? Um dia eu vou entrar aí no Belomonte para mostrar para vocês. Rapaz, a história aqui, viu? A minha esquerda, realmente, o Belomonte está uma verdadeira cidade. Maior do que um bocado de cidadezinha aqui no interior do estado do Piauí. Aqui no Belomonte deve ter mais gente do que em Miguel Leão do Piauí. Miguel Leão do Piauí, em termos de população, é a menor cidade do estado do Piauí. Aqui, a minha direita, tem duas lojas. Piauí Eletro e uma outra, Lojona Grande. Piauí Center, ou alguma coisa assim. Acho que é uma loja de material de construção. Piauí Center, aqui nós já estamos saindo de Picos. Deram uma melhorada significativa aqui nessa pista. Era só uma mãozinha aqui bem estreitinha. Aí facilitou aqui demais o trânsito, viu? Muito mesmo. Muito legal. Facilitou demais o deslocamento, viu? Aí não acaba não, viu? Ó, tem um condomínio de luxo. Aqui a minha esquerda. Com condição residencial, show de bolona. Só que mora aí, deve ser todo mundo bem de situação, como a gente tem aqui no interior do Piauí. Ou seja, rico, né? Ou que tem bastante condição, não é aqui. É o residencial Santiago. Tiago Residência. É a pronúncia correta. Lá na frente tem o aeroporto regional de Picos. Lá depois do posto tem a entrada para o aeroporto. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Oliva Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu super agradeço. Nosso canalzinho já passou de 36.300 inscritos. Temos uma meta para chegar no dia 31 de dezembro de 2024 com 50 mil inscritos. E eu peço a sua ajuda para a gente bater essa meta. E a sua ajuda é se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e assim você vai estar nos ajudando. Um fortíssimo abraço. E até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir. E até no nosso próximo conteúdo. E até no nosso próximo conteúdo. E até no nosso próximo conteúdo.